Olá pessoal, aqui é Miquel Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Chegou a altura de rever os jogos que gostei mais de jogar no mês que passou, mês de Fevereiro. Foi um mês em que deu para jogar alguns jogos novos, deu para repetir alguns jogos e deu para experimentar alguns. Também queria experimentar algum tempo. No entanto, alguns, e já disse a palavra alguns muitas vezes, alguns deles não foi o suficiente ainda para fazer algumas análises e reviews. Aceito fazer isso depois. Então, um jogo que gostei muito de jogar este mês foi o Glass Road, aqui na versão francesa, La Route de Verre. Mas é o Glass Road, não se enganem. A capa também não engana. Este jogo é excelente. Este jogo é mesmo excelente. Eu gosto muito do autor do VR Rosenberg e este é um dos jogos, eu diria que é mais caricato dele. Porque tem muitas coisas típicas dos jogos deles, a necessidade de... Realmente estamos a construir no território, ter uma economia, gastamos recursos para produzir edifícios e os edifícios dão pontos. No entanto, este jogo tem uma série de particularidades. Para já, as ações são ativadas por cartas e acaba por ser bastante interativo o modo como as cartas funcionam, porque nós, quando jogamos cartas, se conseguimos jogar cartas que os outros não têm e perceber que cartas é que os outros vão jogar, sendo que todos temos os baralhos iguais, podemos ter grandes benefícios com isso e ter aquela diferença que faz ganhar o jogo. Portanto, é interessante, obrigam-nos a ler o jogo dos outros e a analisar também o nosso, aquilo que é bom para nós. E depois tem um sistema de produção com umas rodas, aqui que são uns relógios, que é muito inteligente. Que, basicamente, os recursos se convertem naturalmente de matérias-primas em matéria produzida, que neste caso são de jogos e vidro. Pode ser um bocado confuso para quem joga pela primeira vez e até para quem está a planear, porque está em constante mutação, mas é muito, muito interessante. Em um jogo que joga é bastante rápido. Vocês conseguem jogar, se forem com pessoas que estejam habituadas, numa hora e meia. À vontade. E é muito, muito interessante. Gostei muito de voltar a jogar Relaxed Road. Outro jogo que eu joguei bastante, duas ou três vezes, já não sei bem, foi o Crystal Palace. E joguei a primeira vez e fiquei logo com vontade de voltar a jogar. É um jogo com um tema original. Estamos a criar aqui a nossa exposição, mas o tema também podia ser outra coisa qualquer. Não é assim tão forte como isso. É um típico Eurogame em que o tema podia estar adaptado a uma coisa ou a outra. No entanto, apesar disso, até está integrado. Porque realmente estamos com inventores, que depois fazem combinações com as patentes e as invenções. Temos de apostar na divulgação do nosso pavilhão nacional. Temos de fazer aqui um equilíbrio que eu acho que é muito bem feito entre o poder dos dados que nós escolhemos e depois a economia que temos. Num jogo que andamos sempre ali no limite de não ter dinheiro para pagar. Temos de equilibrar estas coisas todas com vários tipos de recursos, com vários tipos de combinações. Com a interação com os outros jogadores. Não que seja muito negativa, embora possa ser, mas a interação é no valor dos dados que nós escolhemos. E o modo como vamos primeiro às ações, sempre que há a possibilidade de, por vezes, alguém não fazer uma ação pelo modo como os dados foram colocados intencionalmente pelos outros. Portanto, pode ter aqui um lado até chato ou agressivo. Mas eu acho que é muito interessante, especialmente nos Eurogames, quando vemos isto, quando temos pelo menos a possibilidade de escolher alguns jogos deste tipo. Um jogo que tem um aspecto, eu acho que a caixa é muito bonita e os componentes também. Mas depois, toda a arte gráfica e o modo como os componentes estão feitos, faz lembrar os jogos de há uns 10 anos. E eu gosto até disso. Alguns deles são, acho que têm uma nostalgia própria no modo gráfico como estão feitos. Portanto, é um jogo que é um bocadinho dispensioso, penso eu. Não está barato encontrar, não está fácil encontrar isto barato. Mas é um jogo muito interessante e eu gosto e vou querer voltar a jogar isto novamente. E o terceiro jogo que eu gostei também muito de jogar este mês foi o Clans of Caledonia. Voltei a jogar, foi também muito interessante. Eu gosto sempre disto, este sistema económico, sem ser excessivamente pesado ou excessivamente complexo. Não que eu não goste disso, mas nem sempre é fácil encontrar pessoas para jogar essas coisas mais pesadonas, mais longas. Este tem um sistema económico, é relativamente simples, tem um ar que eu acho visualmente bastante interessante. Tem aqui uns grafismos muito próprios, também faz lembrar aqueles jogos mais antigos, tal como o Crystal Palace. E acho que isto está bastante bem conseguido. Uma conjugação de mecânicas que nenhuma delas é muito original, mas tirando o facto de colocar as peças ao lado umas das outras e comprar, penso que isto é o mais original aqui do jogo, podia comprar como bónus. Mas acho que é muito giro, bastante interativo no tabuleiro. Isto é bom para um Eurogame, para um jogo económico, em que para mim é sempre satisfatório, porque estamos sempre a produzir muitos recursos e eu acho que isto é bastante interessante no jogo. Principalmente a quem gosta de jogos de motores de produção como eu. E pronto, foram os três jogos que eu gostei de jogar este mês. Alguns deles já fiz aqui análise no canal, outros vou fazer. E é sempre um prazer jogar estas coisas, estas maravilhas destes jogos de tabuleiros modernos da atualidade e poder aqui partilhar e depois também ouvir as vossas opiniões e saber o que é que andaram também a jogar, até para me sugerirem coisas, porque lá está, as redes sociais e as plataformas online e o social media. servem mesmo para isto, para partilharmos e interagirmos num hobby que vive muito disto também, da interação e da partilha do conhecimento. Então vá, adeus! Música 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 Música